Música 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 Muita paz e muita luz pra sua vida. Eu, José Alpeçanha, o príncipe da revelação nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. eu tenho uma palavra ortogada liberada pra sua vida eu estou em direção agora ao monte irei me vestir de pano de saco assinar o seu nome irei passar um mês em cima desse monte sem beber água sem comer pão sem respirar sem tomar banho mas eu quero o seu voto em troca disso que eu não vou subir o monte de graça porque eu não sou otário esse aqui é o Osiel Peçanha considerado príncipe das revelações me pediram muito, Elito fala aí quais são os macetes que Osiel Peçanha usa pra revelar porque eu ele já me entregou algo que só eu sabia aí eu perguntei vai e pica o quanto de voto ah, farão mas o que ele falou comigo não tem preço que pague é, mas ele pediu o quanto farão, ó ele fez um voto de 15 mil rapaz velho quando um malandro se encontra com um otário acontece o que? quer me amar mas agora eu só lamento oh quer que leva ou deixa aqui compra mais na venda e todos foram cheios o golpe tá aí irmão cai quem quer esse aqui é o Osiel Peçanha o Osiel Peçanha tá vendo aqui essa foto é uma pistola dele essa pistola aqui é dele vou deixar até com a numeração porque ele me mandou e disse que era dele aliás eu vou colocar sem a numeração né vá que ele tenha vendido desfeito a numeração mas vamos lá o Osiel Peçanha ele tinha um segurança chamado Pablo que segundo ele é um ex-policial Osiel Peçanha é o mesmo que há uns tempos atrás disse que ia mandar cortar um pastor amigo meu por conta de uma conversa que houve e ele ficou sabendo a conversa eu não vou dar o nome do pastor porque o assunto é apenas sobre Osiel Peçanha esse pastor que hoje não fala mais com ele porque tomou vergonha na cara e cansou de ser humilhado assim como eu falou né pra um amigo em comum que Osiel Peçanha tem a mania de ficar dizendo que só ele tem dinheiro que ele é o príncipe das revelações que ninguém revela mais do que ele e aí o cara foi e falou mano ele é meio assim sabe quer botar os outros pra baixo tudo é ele que paga e é verdade é verdade eu já estive com ele ele não deixa o cara gastar nada em troca disso ele segura o cara a hora que ele quiser ele não dá dinheiro pro cara ir embora por isso que eu peguei o seu fúzio Osiel o seu fúzio que eu tenho um vídeo aqui esse vídeo aqui ó o homem o homem tá na cena pro Guto o homem veio em Salvador acabando eu continuei parar aqui na Rua Nova será que o homem tá querendo ou o Guto a firma de Júnior tá forte e aí Guto já comprou um carro zero trabalho pra JL aqui ó é no seu fúzio eu tava em Salvador no apartamento ô Luquinha você conhece esse indivíduo o homem foi me buscar em feira mano tá me devendo dinheiro Luquinha safado tem que pagar eu servo de Deus você e a missionária Camila lembra que nós tava tomando um whisky vai mais um pra conta você recebeu um pastor amigo nosso fez o cara dar uma na branca o cara disse que nunca foi você disse ó pra ficar aqui em casa só se fazer o que eu faço tô mentindo é o Zé tô mentindo eu não vou dar o nome aqui né porque o assunto o assunto é você você é o Zé eu peguei o seu fúzio ele vim pra feira ele tá falando aqui que fazia programa pai ele falou o que né falou da feira não não e ele fazia programa lá o programa é do TV aí mano eu vou levar pra lá em casa levo ó quem tá ali você falou ladrão tô ligando pra polícia por que que você não mandou alguém mim igual falou com o pastor porque você sabe quem sou eu você sabe quem sou eu sabe sabe porque quando você dopou as meninas lá em Salvador que é esse vídeo aqui ó aí é um motel em Salvador esse jeta era de um cara aqui de feira tava na mão desse pastor que foi lá lhe buscar dentro desse motel chegou lá você dopou as duas meninas e em resumo meteu ou empreendeu fuga o dono do motel pra sua sorte é um delegado o delegado queria saber passou nesses jornais aqui da Bahia é sensacionalista queremos saber quem é sabe porque não saiu o seu rosto talvez você não saiba o Zé não saiu o seu rosto e ninguém falou porque o pastor que só falou que você é nariz empinado se acha melhor que todo mundo e ameaçou ele disse que já tinha dois caras lá pronto pra pegar ele e eu falei rapaz deixa o assunto quieto esse pastor que foi lá entrou em contato comigo a gente conversou ele assumiu o B.O. sozinho porque o carro não era dele o Jeta o dono proprietário aqui de feira eu sentei com um advogado esse advogado ligou lá pra o policial o delegado da civil o delegado da civil mandou o outro pastor se apresentar ele foi e perguntaram quem é o outro cara que estava com você e ele não deu o seu nome isso se chama lealdade depois de um tempo você por causa de uma conversa mandou ia mandar né então você por alto você é um cara que manda se você falou comigo que tem os seus capangas e que você anda assim por que você anda assim com né maquinado por que porque você anda cheio de dinheiro ou você acha que eu não sei que você veio de outro estado há uns tempos atrás de barco é você não sabia mas eu sei que você veio de barco com um monte de dinheiro vivo pra não vir de avião e não apresentar receita federal você lembra quando você falou comigo Ozel que tirou 70 mil de um empresário e falou que foi fácil eu vou explicar vocês por alto eu tomei muito cuidado a falar sobre isso porque assim há outros pregadores que trabalham com revelação o meu assunto é com você então assim eu não vou entrar no profundo por dois motivos os jovens podem ouvir e querer fazer igual e dizer que é Deus então não vou falar tudo e segundo tem pessoas que de fato Deus usa e pode achar que os modos operantes é esse aqui por exemplo você usa aplicativo aplicativo de descobrir dados pelo meu número de telefone você sabe que é meu pai minha mãe todos esses aplicativos você tem quando eu pedia para o mano descobre para mim quem é esse número que estava ameaçando você que me mandava eu não vou falar o nome do aplicativo primeiro que é pago e segundo eu não quero que ninguém ninguém faça o que você faz ah Welto e fora o aplicativo tem o pastor da igreja você não sabia não o pastor da igreja conhece os membros ele fala para o pregador quem tem problema quem está divorciando quem está brigando dá o nome o pastor sabe de tudo sim ou não por isso que depois da campanha é meio a meio tá entendendo para vocês que nunca viram a nó de 200 tá tá aí existe vem menor mano de mil e mil conta tem dez né isso né tem dez de mil e mil né aí nem dei como de contar tudo nem contei né sem contar o cartão aí gente quem falar que não existe tá errado existe hein a de 200 conferindo aqui mano dá falta uma porrada nem conferir ainda tudo isso aqui é encenação porque Deus não vai usar um cara que fica usando branco eu tenho um vídeo peçanha você me ligando muito doido mijando na sua mala você lembra quando o Camila tava na praia e você tava no apartamento me ligou chamando de vídeo você tava mijando na mala com o nariz sangrando sou eu que tô dizendo pela vida da minha mãe pela vida da minha mãe eu que tô dizendo que você usa esse dinheiro pra isso e você tira onda com qualquer um que bater de frente com você você compra página compra site você paga quem você quiser agora eu não tenho medo de você porque assim como você anda preparado eu também ando você me conhece quando eu peguei seu fuso e vim pra feira e você veio de Uber em um mundo vermelho buscar eu lhe entreguei seu fuso lavado e com um tanque cheio sabe por quê? eu não sou ladrão igual você não eu peguei o fuso pra vir pra casa porque o combinado era eu ir no dia e voltar no outro mas você gosta de ter o cara na sua mão e humilhar o cara a mim você não humilha e não tira onda porque eu sou homem eu sou homem jamais eu vou me humilhar pra outro homem quando você me prometeu no meu aniversário que ia me dar uma benção que eu falei que ia pagar meu aluguel você tirou onda comigo e estava lá afichado como é que você trabalha afichado o Zé Opeçanha tirando um voto de 10, 15, 20 mil 70, 100 mil vai trabalhar afichado pra quê? fora as lives que você faz vamos tocar aqui num assunto interessante que eu já vi você fazendo você é uma mesa com um litro de ou de par gelo de coco um áudio gravado você com vários aparelhos telefônicos na mesa e você aqui só pediu silêncio tomando seu whisky e os grupos gravando áudio pra vários grupos ao mesmo tempo quem ouve o áudio nossa o cara tá de joelho orando por mim o cara é de Deus pra não dizer o contrário e eu tava do lado você tomando o olho de par e pediu silêncio vários aparelhos na mesa e você tirando o dinheiro do povo agora eu lhe pergunto Ozeelo se eu fosse revelar tudo nome de aplicativo isso não ia ficar uma perturbação vários jovens fazer a mesma palhaçada que você Leonardo Salle e outros tantos fazem não ficaria? então eu não irei revelar por alguns motivos pra nenhum malandro de púlpito dar continuidade ao que você faz e segundo pra eu não acabar descredibilizando outras pessoas mas eu vou dar aqui só por alto por exemplo primeiro o aplicativo é o mesmo que a polícia civil usa eu não sei como ele tem acesso segundo pastores passam informação pra ele por isso que divide meia lei terceiro alguns mandam informante antes se passa por membro e ali conversando com o povo ah como é que está a sua vida nossa minha vida não sei o que lá e aí passa pra você como é seu nome tá não sei o que lá e tal procura não é negócio de facebook não não tem deles que mandam informante antes o cara fica lá uma semana visitando a igreja conversando com as pessoas e pedindo informação e mandando tudo é simples agora outra coisa é a bíblia fala sobre espíritos de adivinhação eu já vi alguns caras que eu não vou dar nome aqui minha mulher tá aqui de testemunha aqui do lado se eu tiver mentindo ela mesma ela mesma vai dizer assim se o cara tá mentindo em nome de Deus na minha frente eu vou enganar ela fácil fácil então em nome de Deus aqui ó como os americanos faz com a mão na bíblia ó porque tem rico que não acredita não Vitão com a mão na bíblia eu Wellington Matos juro com a mão na bíblia que eu já vi pregador de revelação e tava eu e a minha mulher e ele falou eu vou ligar aqui e nós vamos fazer o dinheiro pra curtir hoje e ligou de joelho de joelho falou com o cara você vai pegar a estrada esses dias o cara cantou famoso eu não vou dar o nome aqui do cantor né é um cantor famoso famoso mesmo que canta rocha cantou famoso não é esse cantor é nacional ele ligou pro cara e falou bem assim você vai viajar esses dias qual é o cantor que não viaja o cara disse vou ele Deus está aqui dando um grande livramento foi e eu vejo você assinando um contrato todo cantor viaja todo cantor fecha contrato aí o cara pra acabar disse assim ó eu já ia desligar mas quanto vale sua vida aí o cara eu não ouvi porque ele estava no telefone aí ele pronto alguma coisa assim de não tem preço alguma coisa assim aí ele você vai fazer um sacrifício um sacrifício que eu vou subir um monte daqui a pouco de 10 mil reais 10 mil reais e aí é você vai fechar um contrato e quando esse contrato você assinar você vai lembrar anote a data de hoje aí falo em línguas o cara estava tomando whisky antes de se ajoelhar o cantor mandou hoje 10 mil no Pix ele levantou eu vou com a mão aqui ó na bíblia na bíblia que eu pegue um câncer que o meu cachorro Zeus que eu tenho um amor por ele que eu não tenho filho ainda morra hoje que eu morra da pior forma possível se eu estiver mentindo com a mão na bíblia ele levantou e disse estava feito o dinheiro para não curtir esse mesmo cara que mesma artimanha de José Alpeçã que eu conheci todos eles Salim mesmo ia entrar numa live comigo não sei se você lembra Salim caiu fora porque ele caiu fora porque falaram com ele mano Matos conhece todos os caras de revelação eu falei mano ele ia entrar na live eu ia revelar o número que ele estava usando ia revelar o endereço onde ele está morando o número que ele está falando comigo não é o pessoal está no nome da mãe aí eu ia perguntar quem é que me revela essas coisas e fora outras coisas a mais que eu ia revelar que não houve ao caso então assim nós estamos em um período de sincretismo religioso quando você vê o cara falar pano de saco vou pra monte entre em contato direto comigo caia fora isso é sincretismo religioso eu já vi campanha de tudo campanha do sal da rosa do set mergulho de namã do cajado da vara da passar pela porta da chave eu já vi de tudo da farinha de tudo que você imaginar eu já vi isso é sincretismo religioso eu preciso pegar apalpar pra Deus fazer o milagre pô peraí mas não é no nome de Jesus por que que esses camarada a maioria dele diz o senhor me diz eles me falaram eles sabem que se usar o nome de Deus em vão é problema pode perceber o senhor está me dizendo chegou a dizer foi o ano que ela nasceu em 1954 eu mato e a sua calabonha o senhor disse que a gente tinha exatamente 63 anos e o mais gostoso é que a minha mãe é dia 13 de fevereiro de 54 ela é dia 25 de fevereiro de 54 remaste caro remaste cambe a surga e a calabalho o senhor disse pra mim eu vou retroceder exatamente a 63 anos atrás eu disse o senhor tu vai retroceder a 63 anos atrás por que o senhor disse pra que dar uma maldição contra a família Rodrigues segundo esse praquilo o senhor diga pra ele que eu sou o senhor alguém traz aqui um índio uma caneta pra mim segundo esse pra mim diga pra ele que eu sou o senhor que eu sou o senhor eu chego no mercado boa tarde senhor quer dizer que o cara é deus não eles falam comigo sempre diga o nome senhor quando você for tirar dinheiro da pessoa usa o nome senhor não fale Jeová já viu algum deles falar Jeová Jeová está me dizendo não ele não fala ele não fala é o senhor então o Zé o Peçanha eu conheci ele eu conheci o Zé o Peçanha já foi preso porque lei Maria da Penha ele é assim ele tira onda com qualquer um ele tira onda com qualquer um se você bater de frente com ele ele diz que vai mandar esse dia um um puxa saco dele mandou essa mensagem pra mim aqui ó dizendo que ia me pegar eu falei eu tô na Bahia é só avisar fala o dia e venha eu saio qualquer hora que vocês quiserem me encontrar eu vou se ele quer problema comigo eu quero em dobro agora Peçanha você precisa botar na sua cabeça o seguinte quando você tava ferrado pra dizer outra palavra você me pediu pra gravar um vídeo dizendo e esse vídeo tá no meu canal mandei eu privar os comentários sua mulher eu não sei se é mulher ou é ex que você e por causa disso você foi ela me ofereceu dinheiro pra vazar pra vazar fotos despida sem lã da Camila e eu te falei isso sabe o que eu não fiz primeiro porque é crime eu não posso vazar é crime o youtube não aceita ela me ofereceu dinheiro e eu não quis porque eu achava que você era meu amigo mas a partir do dia seu vagabundo seu mau caráter que você que você me ligou e eu falei que estava ocupado seu merda porque era aniversário da minha mulher seu canalha e você falou bem assim cadê dona vitória tá tomando banho e ele falou o que vitória vai sair cheirosinha o seu mau caráter você é o mau caráter eu tive que engolir aquilo calado eu engoli você falar que minha mulher sai do banheiro cheirosa e ainda falou o nome dela é vitória ela vai ser uma derrota na sua vida o aniversário da menina a menina chorou e eu falei que era brincadeira você Osiel você se acha superior a todo mundo e você achou hoje um doido você achou um doido você viu que eu peguei o seu fuso e meti fuga pra feira de Santana vou ligar pra não sei quem quem brecar na minha frente eu vou eu vou trocar falei com você ou não pode falar qualquer um brecou na minha frente eu vou abrir fogo eu falei eu não falei você sabe quem eu sou rapaz você sabe quem eu sou quando seu irmão me roubou seu irmão me roubou o que você me falou você me ligou e falou você fez o que com seu irmão nada porque seu irmão sabe de tudo que você apronta seu vagabundo quer dizer que vitória é uma derrota na minha vida camila é o que na sua vida camila que você pagou como é que fala silicone pagou é a foto é que eu não posso botar aqui o youtube derruba você deixou ela toda turbinada sua mulher que você bateu ela me mandou e me ofereceu o dinheiro eu não quis porque eu não sou corrupto eu não fui comprado quando você saiu da cadeia eu falei com você e você disse estou quebrado recuperando minha vida tem como você gravar um vídeo dizendo que eu estava no monte eu gravei e não me pedi nada você que me mandou 500 reais na época só para você ter uma noção um cara que tira a volta de 70 a 100 mil não tinha 2 mil reais 5 mil que é o dinheiro que eu peço para eu divulgar alguém aqui é de 2 a 5 mil para eu defender um cara é 2 a 5 mil reais eu falo não precisa me mandar não o pastor que você estava na cidade que mandou da conta dele que você estava quebrado agora você está bem aí agora você tira a onda está trabalhando fechado né você está trabalhando fechado não é isso é isso você deixou ele ganhar 70 mil em um voto para estar todo mês recebendo é um salário vai enganar o satanás você deu sorte que eu não vou falar muita coisa não vou colocar aqui você é porque seus filhos vão crescer eu pensei muito nos seus filhos eu pensei nos seus filhos família é intocável eu não estou tocando nos seus filhos você mandou o vídeo dele segurando um monte de dinheiro dizendo aqui é para comprar de bala eu não vou postar esse vídeo porque eu respeito a família dos outros ouvindo funk é o exemplo que você está para os seus filhos eu não vou botar aqui você mijando na mala com o nariz sangrando entendeu que no dia que você me ligou meu aparelho grava tela se você não sabe iphone grava no dia que você falou que seu irmão lhe roubou e no dia que você deixar minha boca calada viu agora para concluir quer porque senão eu vou eu vou acabar falando aqui aí vai predicar pessoas que não tem nada a ver ó vai contando aqui é o que Vitão? tem braço um dois três quatro cinco seis sete sete oito nove dez onze doze doze fora o notebook gravador tudo eu tenho gravado armazenado se eu quisesse hoje hoje postar o vídeo aqui você mijando na mala e com o nariz sangrando eu postaria eu não vou postar porque eu achei pesado agora jamais prometa e não cumpra porque é bíblico é melhor você não prometer não fazer voto do que fazer não cumprir eu fiquei do dia vinte e dois até dia onze te mandando mensagem tá aqui ó aqui ó aqui é você me dando os parabéns e dizendo quando eu estacionar o carro eu vou te mandar uma benção eu falei eu vou pegar esse dinheiro e fazer o que? pagar o aluguel pagar meu aluguel aí alguém me falou mano ele tem dinheiro ele tá tirando onda pra tua cara não insiste não eu falei não eu vou esperar até dia onze porque depois do dia onze o pau quebra e eu tô só começando viu você sabe que eu faço uma novela né eu pego o vídeo primeiro é leve que eu acho que foi leve esse vídeo depois eu venho com mais vamos lá eu ia deixar pra outro vídeo mas vamos lá é campanha são quantos dias? sim por quê? você já parou pra se perguntar por que são três dias de campanha? primeiro pregação você não fala de dinheiro não fala de nada esse primeiro culto é o culto que no final eles mandam trazer mais pessoas faz uma revelação aqui outra ali eu vou ensinar pra vocês aí se vocês quiserem ser pós-profeta eu vou não eu vou ensinar vou ensinar se não eu vou pensar que eu tô mentindo vou ensinar não vou passar o nome de aplicativo todo vamos lá você já viu o pregador fazer assim ó quem tem um documento aí na mão pega a carteira de trabalho a foto do seu inquilino levanta pra cima fecha o seu olho fecha o seu olho agora eu vou descer no meio da nave da igreja meu Deus eu tô sentindo algo forte o que é isso? meu Deus do céu pastor eu posso descer? pastor o pastor já sabe de tudo pode todo mundo de olho fechado pega aí a carteira de trabalho a identidade a foto desse inquilino Paulo na hora que eles descem aqui ó ele tá aqui vamos lá na hora que ele desce o cara passa pode perceber ele passa pelos corredores de olho aberto quem tá de olho fechado ele olha ele procura dois ou três pessoas eles tem um negócio chamado é memória fotográfica ele explena isso memória fotográfica é você bater o olho pronto aquele aquele amigo nosso pegou a tua identidade foi pegou a identidade e fez uma revelação em quanto segundo ele olhou rapaz foi rápido ele abriu fechou foi muito rápido eu nem vi memória fotográfica quando eu tava lá eu falei bem assim pode fazer a brincadeira com ela tu não chorou chorei fala o nome da tua mãe da minha mãe todinho ela falou bem assim é assim nome do seu pai nome do meu pai o teu CPF meu CPF todo o nome do RG também quando tu começou a chorar eu falei o que pai pai chorava estalhado o cara viu tua identidade mas ele não chega já falando ele chegou contando uma história eu sabia que ele falou vou fazer a brincadeira com o Vitória não vou dar o nome dele aqui mas ele sabe entendeu ele falou bem assim mano vou fazer a brincadeira com o Vitória nós tava em casa aí ele começou mano todo respeito agora é sério aqui é sério é sério brincadeira à parte baixo sonho eu posso falar uma coisa que eu falei com ela aí eu falei bem assim pô mano se ela entendeu não aí tu não sabia aí tu olhou assim aí ele eu posso ouvi o Vitória aí tu olhou pra mim eu falei pô vai que pô aí ele eu não sei que eu tô assim ouvindo assim é uma algo confuso é não sei se tem a tua família sabe no meio é não sei eu não sei aí eu posso pode falar pode falar e isso a Vitória já aqui ó porque ele fala que ele suspense para não indireta o assunto aí o mano pode falar que ela ela acredita Vitória ó o senhor eu tava tava aqui olhando aqui tu conhece alguém por nome tal aí Vitória é minha mãe aí ele o sobnome dela é tal aí Vitória é sobnome assim 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 é era o que tua mãe mano é forte mano eu não sei se eu posso falar aí Vitória eu falei Vitória senta aí ó se pra cá vai e eu sério brincando com ela brincando com ela pra você ver como os caras faz aí ele disse assim eu vejo o nome de um homem é meu pai tu sabe o número doutor CPF por incrível que pareça Vitória não lembra sabe o que ela falou de cor não aí ele eu vejo o número 119 pega lá a sua identidade tu tem identidade? a Vitória tem pega lá pega lá a tua identidade não me mostra não porque eu tô sentindo assim é algo impedindo de entregar entendeu eu vejo algo assim que você passou é que lhe persegue que tá tentando que você é não vá pra frente que você não aí a Vitória começou a chorar quando a Vitória pegou a identidade ou pegou o CPF aí ele disse bem assim ó se eu tiver errado eu não sou profeta eu vi o número 119 aí a Vitória tal 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 que não pode falar aqui não pode não pode falar tal 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 aí a Vitória 7 é isso aí deixei eu emocionar falou do meu pai falou do pai de meu pai calma calma falou do pai aí disse bem assim ó pra que não resta dúvida a tua identidade a tua identidade tem que ser atualizada porque tu já tu já é de maior tu ainda entendeu não a Vitória não ele vai haver uma atualização na tua vida aí a Vitória começou a chorar tu tá com tu tá com a identidade tô eu vejo o número tal meu irmão a Vitória começou a chorar quando chorou aí ela falou assim ele sabe que eu tenho pra dizer que é filho agora aí ele falou assim ó sabe por que tu pediu aí mano eu vou falar sabe por que tu pediu pra ele comprar Zeus porque tu tem o instinto de mãe o teu sonho é ser mãe e o que tu passou na tua casa o que tu passou tu falou assim ó e eu vou fazer diferente eu não vou pagar o mal meu Deus esse cachorro é como um filho aí a Vitória chorando aí sabe o que que eu fiz tá bom mano aí a Vitória não pode deixar eu vou deixar o que Vitória o cara tá brincando com tu aí ele ô velho vai falar mais ô xeca-bó tô mentindo tá não memória fotográfica eles vai na igreja e levante fecha o olho pra você ver agora faça um teste pega uma identidade de outra pessoa e bota assim ó e fecha o olho na hora que o cara se ele mirar no teu RG ou CPF e falar o número aí você vai entender o que eu tô falando se você for mais você vai dizer assim ó essa identidade aí não é minha mano eu vi no canal lá de Beto Matos como é que funciona aí eu fechei aqui o caderno e aqui tá aqui ó tudo de todos dos pastores famosos aos anônimos eu tenho famosos aos anônimos inclusive tem um casal aqui de feira chamado Matheus e Micaele que eu vou deixa comigo viu se meteu não foi aonde não era pra ter se metido aí agora tá o gay comendo a funcionária divorciado e ainda é corno esses carros aí o cara quer tomar um né hein Matheus o cara quer tomar um carro e por que no nome de outra pessoa que você tirou como é que eu sei dessas coisas tá morando com a funcionária não fazia a vigília não era crente não falou mal de mim porque eu falei de de fulano de Beltano que é na tua vigília por que meu irmão tu separou agora e como é que eu sei essas coisas é o Senhor que me revela é o Senhor que me revela aprenda o Senhor quando eles falam mentalmente não tá se arrependo a Deus não pra você ver o Senhor me revela me otorga primeiro pra concluir primeiro é pregação aí entrega um negócio rápido traga mais gente a galera vem o cara revelou aí nota no segundo dia lança o voto lotou no último dia ele nem prega ele arranca o voto fora os contatos que ele leva de empresários que ele fica pode perceber todos eles que trabalham com a revelação fica ligando pros outros entregando a revelação pelo número de telefone de seus bestalhados pelo seu número de telefone ele localiza tudo tudo nome CPF é só teu aplicativo porque eu não vou poder falar o nome do aplicativo porque senão outros caras vão fazer igual eu estou falando por alto e assim eu tenho amigos eu tenho que ser homem que faz a mesma coisa que o Zé Opeçaga mas nunca me fez mal nenhum então eu não tenho por que falar deles eu tenho amigos que faz isso agora o Zé é o cara mais prepotente e orgulhoso que eu já conheci porque ele humilha você ele faz você ir pra casa dele e você tem que ficar lá o dia que ele quer beber o que ele quiser ele forçou um pastor que não usava a usar o cara quebrado liso vendo o uísque na mesa ia fazer o que não vou sem lugar pra ir ele sabe de que eu estou falando eu não vou falar o nome aqui porque o pastor até hoje está viciado por causa de Osiel agora quem é que usa ele o senhor o senhor o senhor peçanha bota o cinto de segurança e se prepara porque como diz aqui na Bahia o pau vai comer na carne de noca o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto